A cantora Luísa Sonzá passou por momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira 13, após ser vítima de um assalto enquanto fazia compras em uma farmácia de São Paulo. A artista passa bem. A artista estava acompanhada de amigos no local, onde foi fazer compras após curtir um show da banda Melim, no Espaço das Américas. Ao ver o grupo, os bandidos renderam todos e levaram o celular da cantora, além de pertences dos que estavam no local. Conforme informações do colunista Leo Dias, do portal Metrópolis, a artista também estava acompanhada de um segurança, que teve uma corrente levada pelos assaltantes. A última postagem da cantora aconteceu quando ainda ela estava no show. Nas redes sociais, os seguidores ficaram assustados com a notícia e repercutiram o ocorrido. Luísa Sonzá foi assaltada algumas horas atrás quando parou em uma farmácia para fazer algumas compras. Foram levados alguns pertencentes da cantora, incluindo o celular, de seus amigos e motorista. Está tudo bem com todos? Postou uma página de fãs. Amores e vida profissional No último mês, Luísa Sonzá participou do podcast Poddelas, onde falou um pouco sobre a sua intimidade. A artista abriu o coração e revelou que nunca levou nenhum fora, além de dar mais detalhes de namoros anteriores. Nunca tive problemas com essas coisas. Nunca levei fora, essas paradas aí. Mas é porque eu namorei quase que minha vida inteira. Tive um relacionamento de três anos, um de cinco com o Whindersson Nunes, e um agora de um com o cantor Vitão. O de três anos foi no colégio, na minha cidade. Tenho contato com as pessoas da minha cidade. Com ele, também, a gente se fala direto, afirmou. Ainda durante a entrevista, Luísa comentou sobre a polêmica envolvendo o relacionamento com o Whindersson Nunes, seu ex-marido. Diferente do que muitos acham, ela afirmou que ficou conhecida nas redes sociais antes mesmo do relacionamento com o humorista. Foi por causa desse vídeo que a gente se conheceu. Foi em vídeo de coisa engraçada. Eu estava cantando e eu me assusto. Eu me assusto de verdade. Aí o vídeo deu uma viralizadinha. Tem noção? Caiu literalmente um raio na minha frente em Tuparendi, afirmou. Sobre o início de sua carreira, Luísa relembrou quando começou a cantar em uma banda de baile. Eu achei no Instagram um assessor que trabalhava numa empresa que tal pessoa estava lá. Eu ficava, por favor. Olha aqui meus covers. É legal. Eu canto desde os sete anos. Eu comentava nas redes de famosos, vejam o meu cover. Não era tanto de famoso que famoso. Eram de pessoas de redes de covers, neste nicho, encerrou.